Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Mário Bacini, em busca da grande virada das redes sociais. E o vídeo de hoje é mais um assunto que está viralizado no mundo inteiro, principalmente no TikTok. Está indo para o call-line, mas já chegou com força dentro do YouTube, principalmente no short. Infelizmente, a tendência está acontecendo isso no mundo todo, do TikTok viraliza uma coisa, YouTube pega, mas a viralização é em vertical, apesar de eu ser apaixonado pela horizontal, mas tutorial. E agora em canais dark eu aconselho sempre a ter shorts também. Eu fui sempre contra o short, mas nos canais dark, por tudo que eu estou estudando, acredito que o short vai ser de grande valia para poder realmente viralizar, como viraliza o TikTok. O assunto do momento são bebês. Já passamos aí pelos humanoides, já passamos da mistura do jacaré com gorila, da fusão, e agora nós estamos com bebês. Bebês desfilando, bebês virando fruta, bebês virando fruta e desfilando, é o que eu vou fazer para vocês hoje. Mas vou fazer o passo a passo. Se você que não é inscrito, não sabia que eu faço o passo a passo, se inscreva, ative o sininho, me acompanhe, porque eu vou mostrar para vocês como criar facilmente esses vídeos. É fácil criar, basta saber o caminho e eu vou ensinar para vocês agora. Então eu tenho aqui um TikTok, ele tem 580 mil seguidores, ele tem 5.7 milhões de curtidas, e os vídeos dele tem 8 milhões, 35 milhões, 10 milhões, 64 mil, 63 mil, 28 mil, e assim vai variando. Olha o estilo, ele tem vários estilos. Aqui é bebê gordinho desfilando de preto com uma bolsa, bebê com uma enfermeira, fruta, que é o que eu mais gostei e estou fazendo, alimentos, jogadores, alimentos, esse aqui está muito bacana, alimentos, fofinhos, fantasiados, e por aí vai. E nessa toda, eu gostei muito desse aqui, eu me inspirei nesse aqui. E como é que se inspira nesse aqui? Eu já ensinei isso, como fazer isso com os humanoides, mas vamos lá. Você pega aqui e dá um print no vídeo, né? Print screen, cada um tem sua ferramenta, minha print screen. Seleciono ela, ela vai para dentro do meu computador. Eu já fiz uma boa parte, tá? Para acelerar. Venho no chat GPT e coloco assim. Chat GPT, me diga todas as coordenadas de prompt dessa imagem. Quero todas as instruções sem faltar nenhuma. Mas deixa eu fazer um negócio com vocês aqui. Já que eu estou aqui, vou fazer mais um. Em vez desse aqui, vamos pegar esse aqui. Gostei desse. Print screen, seleciono a imagem, ela vai para dentro do meu computador. Eu venho aqui, no anexar ficheiro, carregado o computador. Busquei ela, ela aqui já está. E agora eu venho com esse prompt. Ela afirmou lá. Venho com esse prompt aqui, copiar, Ctrl V, e ele vai dar as características. Todas e sem mais. Aqui está o prompt. Aí ele me deu o prompt todo, todo bem detalhado. Como foi feito esse aqui. Ou seja, agora eu tenho o prompt. Aí eu vou retornar agora para tudo que eu tinha feito para facilitar para a gente. E foi esse processo que eu fiz aqui com o moranguinho. Pedi igualzinho. Aí ele me deu o prompt. Aqui está o prompt detalhado para uma imagem semelhante a uma criança com a fantasia de sobremesa. Crie uma imagem de criança pequena usando uma fantasia temática de sobremesa. A criança deve estar vestida com um bolo de murango, com camadas de chatelis e grandes murangos da cor da roupa. A fantasia deve incluir um chapéu que lembra um murango, quando está de verde nas folhas e uma tonalidade vermelha vibrante com padrões de murango. A expressão da criança deve ser adorável e curiosa, com bochechas rosadas destacando seu rosto fofo. A criança está em um ambiente de desfile de moda, com o público ao fundo, desfocado para manter o foco nela e em fantasia, em sua fantasia única. Ou seja, o público atrás não vai ser o principal. A pose deve parecer como se ela estivesse desfilando ou caminhando, com um toque de charme e fofura. As cores devem ser vibrantes, a vibração suave, enfatizando os detalhes de fantasia e o rosto crescido da criança. Então, isso aqui feito, ele me deu o prompt desse aqui. Só que eu venho aqui agora, gostaria de um prompt muito semelhante a este, mas no lugar do burango fosse o abacaxi. O restante do prompt continua igual. E aí ele fez. Criei uma imagem de uma criança pequena usando a fantasia termada de sobremelho. A criança deve estar vestida com um abacaxi, com camadas que lembram a textura e o padrão de um abacaxi, com tons amarelos e dourados. Ou seja, ele buscou o tom do abacaxi. A fantasia deve incluir o chapéu que representa as folhas verdes de um abacaxi, formando uma coroa alta e vibrante no tom da cabeça. A expressão, aí continua a mesma coisa. Ou seja, ele me deu o prompt do abacaxi. Então, eu já tenho o abacaxi para fazer, tenho o burango para fazer. Eu falei, gostei da sua solução. Você consegue seguir este estilo e escolher mais cinco frutas para criar para mim o prompt de cada uma delas? Aí ele ficou feliz de ter gostado, seguindo o mesmo estilo, a gente tomou mais cinco prontas. E aí ele me fez. Da maçã, os detalhes, traje arredondado, inspirado numa maçã, folhas e o talo, a cor verde na parte superior, banana, cor amarela, laranja, uva e melancia. Então, ele me deu mais cinco prontas. E eu já preparei para vocês, para até vocês saberem qual ferramenta usar com mais facilidade. Então, eu vim aqui primeiro, no meu Leonardo aí, e eu fiz o seguinte com vocês. O Leonardo aí, ele só faz de quatro em quatro. E normalmente, para ficar uma imagem legal, ele está cobrando 24 leonarditas, vamos dizer assim, das 150 diárias que nós temos. Essa imagem aqui é o que eu mais gosto de trabalhar, que é com o Leonardo Fenix, porque é o Leonardo Fenix, é o que mais entende os prontas, no dinâmico, no estilo dinâmico. Só que ele me cobra 24 prontas, 24 leonarditas. Mas aí, ele fez aqui e ficou muito legal. Aqui, também me cobra 24. Eu estou mostrando para vocês, para vocês terem a opção, tá? Que é o Leonardo Fenix também, só que no Cinemark Conception, só que no Cinemark Conception, que também é muito bom. E aqui é a economia, fica a 14 leonarditas. Mas olha só a diferença. Ele não fez a criança, não fez na passarela, não fez vestir uma caixinha, só deu uma pintada. Eu gastei meus créditos mesmo para mostrar para vocês, que é o Cinematic Kino com o Cinematic. Aí, se eu vier aqui, ele me cobra 14. Eu estava no Fenix, com o dinâmico, que me cobra 24. Se eu fizer para o Cinematic Kino, ele vira 14. Questão de economia, mas o melhor, e o que eu prefiro trabalhar, é o Fenix no dinâmico. É onde eu me dou melhor, e as minhas impressões ficam melhores. Então, aí eu fiz isso para o Murango. Volto a repetir, aqui são exemplos. 24 créditos, que é o que eu mais trabalho. 24 créditos no Cinematic, 14 créditos no Kino. E aí eu fiz o do Murango. E aqui, eu fiz a mesma coisa. Isso aqui já é o da maçã. Aí, depois da maçã, vinha a banana. Eu pedi a banana, ele fez também. Não sei quem ele fez quatro, mas ele fez três. Depois, vinha as laranjas. Já é outro estilo, é de acordo com o Prompete dele. Eu tenho uma laranja aqui, laranja ao fundo, as cores laranjas. E aí, a mesma coisa. E acabar meus créditos. Eu só tinha 22 créditos, não completava os 24 daqui. Eu falei, então, eu vou fazer um através do Kino, que vai 14. Olha a diferença que dá. E eu deixei dois para fazer com vocês agora, no Leonardo aí. E depois, vou ensinar como botar o movimento em todas elas. Então, vou agora para a próxima laranja. É a uva. Pega o Prompete, pura e simplesmente, tá? Copia. Aí, você vai ver que a imagem creator vai ser o passo a passo mesmo, né? Você vai clicar em Leonardo Fenix, que já estava no Fenix. Ele já abre no Fenix hoje em dia, tá? Ele já abre no Fenix hoje em dia. Eu não quero o Kino, vou pagar 24. Eu quero ele. E ele já entra no dinâmico. Eu posso fazer ele 16 por 9, mas eu estou fazendo 9 por 16. Vou fazer esse 16 por 9, só para testar. 16 por 9. Cancela aqui o 9 por 16. 16 por 9. Pronto. Só para testar, vai fazer 4. Vai me cobrar 24 também. Não preciso traduzir para o inglês nesse caso. O Leonardo aí está entendendo perfeitamente. Gerar. Vou deixar ele gerar 4. Depois, eu gero os outros 4 no 9 por 16, que é o que eu mais vou preferir. Mas, mostrando aqui, você pode fazer também 16 por 9 e começar a criar alguma história. Por exemplo, você quer fazer alguma coisa infantil, desfile para os infantis, principalmente para a criança, dá para você criar uma historinha no GPT e, ali, você dá um movimento de criar mais alguma coisa. Enquanto ele faz isso aqui, eu vou voltar lá no outro meio e vou pegar a última coordenada, que foi a melancia. E esse eu vou fazer para vocês na vertical. Copiar. Deve estar pronto. Vou aguardar. Olha. Olha como ficou bacana a uva. Está vendo? Todos os 4, muito bacana. Esse aqui ainda dá para cortar em dois verticais. Dá para aproveitar e cortar em dois verticais. Mas, tudo bem. Vou mudar aqui para o vertical. Eu quero 9 por 16 de TikTok. Já está aqui. E agora eu vou botar um novo prompt. Vocês veem que ele me cobra 24. Está vendo aqui do lado? Ele me cobra 24. Contra o V. E vou mandar gerar. E, Mário, como é que a gente anima isso? Sim, nós vamos animar. Eu já fiz vídeo aqui para vocês mostrando várias opções de animação. E vou mostrar três opções de novo. Os tradicionais. Hylou, que demora mais. Que dá três dias grátis por e-mail, mas depois demora uma eternidade. Vou mostrar o Hyper, que eu sempre mostro. E o Vido. Então, deixa ele fazer aqui. Porque eu já tenho alguns prontos. Ou já fez aqui. Olha que beleza, hein? A melancia. Criam uma imagem de uma criança usando uma fantasia temática de sobremesa inspirada em uma melancia. A criança deve estar vestida com traje redonda e verde na parte externa. Não está vendo nada redondo, tá? Está um vestidinho verde. Com uma faixa interna vermelha pontilhada com pequenas sementes pretas. Tem. Tem a faixa aqui, ó. Pontilhada, está pontilhada, está pontilhada. O chapéu deve ter um tom verde e escuro com pequenos detalhes que lembram uma casca de melancia. Só essa tem chapéu. Mas tudo bem. O chapéu é a expressão da casa e tal. Mas não ficou perfeito. Quando não fica perfeito, a gente pede para elaborar melhor o próprio. Mas de qualquer jeito, eu vou fazer o download dessa aqui. Opa. E dessa aqui com o chapéu. E da uva, eu gostei muito dessa aqui. Gostei muito dessa aqui. Vou fazer o download dessa. Eu já havia feito o download do abacaxi para adiantar. Feito o download... Vamos ver aqui. Vamos ver? Então, lá. O primeiro é o vidro. Que eu já mostrei para vocês como faz o vidro. Eu peguei aqui o abacaxi. Eu trouxe a imagem do abacaxi. Eu vou fazer de novo, só para exemplificar. Abacaxi. Vi no Google Tradutor e pedi movimento realista, natural, andando para a frente. Trouxe para o inglês, que o vidro trabalha melhor com o inglês. E aí ele me fez isso aqui. Só que eu achei muito acelerado no vidro. Dá para a gente reduzir depois na edição. Mas não ficou ruim. Vou retirar esse abacaxi. Vou trazer agora para a gente essa menina aqui, da melancia. E eu vou modificar com esse prompt. Movimento natural realista. Movimento só realista. Vou tirar o natural andando para a frente. Vou deixar só o realista para ver o que ele vai fazer. Às vezes na passarela ele não precisa nem muito andar para a frente. Basta fazer uma gracinha para ficar o nosso vidro. Venho aqui. Aí o prompt. Eu coloco no control V e peço para ele criar. O vidro ele dá 80 créditos. Eu fiz o abacaxi e perdi 4. Estou fazendo esse aqui mais 4. E ele vai criando. Vou deixar ele criar aqui para a gente continuar. Ficou pronto. Vamos ver. Melhor. Ficou melhor. Vai e volta. Ficou muito melhor esse prompt. Em vez daquela recomendação toda. Lá vem a melancia. Vai e volta. E vem outra atrás. Perfeito. Aqui no vidro é só baixar. Lembrando sempre. Qualquer dúvida. É só recorrer a dois ou três vídeos anteriores. Onde eu ensino a trabalhar com o vidro. Ensino a trabalhar. Ensino a trabalhar com o Ailu. Ailu. Até hoje eu não aprendi. O Ailu é por isso. Ele simplesmente fez aqui. A banana naquela segunda lá. Ele fez. Vamos ver. Como é que ficou. Ela parada. Ficou legal. Porque ficou a banana atrás. Olha só que legal. Muito bom, né? E aqui a mesma coisa. Download. Eu vou puxar mais um para cá. Só para mostrar como é. Mas talvez não fique pronto a tempo. Porque esse é o que mais demora. Vou tirar essa imagem. Clico aqui em buscar a imagem. Esse símbolo aqui. Nós vamos buscar agora dessa menina. Na uva. Que eu ainda não fiz. Na horizontal. Ele vai fazer aqui. E eu vou clicar. Talvez. Ela acabe e não esteja pronto. Tá? Porque ele demora mais. Eu já estou passando. Não. Até que vai ficar pronto. Vai ficar pronto. Mas enquanto ele fica pronto aqui. Que ele demora mais. Nós temos também. O Wiper. E no Wiper. Eu fiz a da maçã. Aqui a da maçã. Só que ela é dor de ré. Da maçã, dor de ré. Na hora da edição a gente tem que inverter isso. Tá? Tem como inverter isso na hora da edição. Não ficou legal. Então a gente tem que voltar e mexer no comando da maçã. Mesmo assim eu vou fazer o download. Que é aqui do lado. Como trabalha com ele. Essa é criar. O Wiper ele dá 300 créditos. Tá? E come 20 cada um. O meu vídeo é 280. Vou vir aqui embaixo. Cliquei aqui. Criar. Vem aqui embaixo. Retorri. Vou retirar essa aqui. Eu vou pegar uma outra imagem. Ah, eu fiz duas aqui da melancia. Vou aproveitar essa aqui da melancia. Para não ter que baixar mais nenhum. Melancia. Você traz para cá. E aqui você tem opção. Eu vou levar para o português. Depois eu trago para o inglês. Porque se pedir no português ele dá bug. Ele não faz. Carrega uma imagem como quadro chave no início. Meio ou fim. Você pode carregar inclusive três imagens. Você querendo. Mas eu vou carregar uma só. Vou voltar aqui. Traduzir novamente. Voltar para o inglês. E como eu falei. 20 pontos. E aí eu vou tirar. Vou mexer de novo aqui. Vou deixar. Vou tirar isso aqui. E vou dar o Ctrl V. Vou botar só o realista em movimento. Pode ter sido aquele exagero. Que levou ele para trás. Então. Vai fazendo. Esse aqui faz rápido. Está fazendo aqui. E nessa hora. O Ailu também já deve estar pronto. Vou voltar lá. Que ele está com 4% ainda. Não está pronto ainda. Está quase. Está mais rápido do que o normal mesmo. Mas o Ailu. Se a gente conseguir trabalhar com ele. Para trabalhar com o Kling. São os melhores. E também tem o Metaí. A gente pode levar também para o Metaí. Eu não levei. Mas nada me peça. Enquanto esses aqui estão fazendo. Eu pegue. Esse da laranja. Que foi o que eu menos gostei lá. Opiar. E traga para o Metaí. Só que aqui. Eu vou pedir para ele fazer. O prompt. Ele cria a imagem. Imagine. Barra. Outro V. Vamos ver. Se ele vai conseguir criar. Eu não estou levando para o Leonardo aí. Porque aqui. O Meta. Ele já faz a imagem. E o Meta. Ele dá o movimento. Olha só. Ele deu foco. Eu vou mandar animar. Está vendo? Eu não tinha feito ali no Meta. Mas a gente pode fazer no Meta também. Que é. Liberar ele o movimento aqui mesmo. Olha. Que fofura, gente. Ficou muito bacana. Ele dá um close. Ele desfila e close. É uma outra estratégia. Bem movimentada. Ah, Helena. Só para. Foi o seguinte. Quando você quer fazer download. É só clicar nesses três pontinhos. E baixar. Vamos ver se os outros ficaram prontos. A Ilu ficou pronto. Vamos ver o Ilu como é que ficou. Olha só. Vai e volta. O Ilu realmente. É o melhor. Ele demora. Mas é o melhor. Fazer o download dele também. E falta a gente ver o Wiper. O Wiper ficou pronto também. Aqui ao lado. Vou abrir. Para a gente ver. É exatamente isso. Agora ele veio para frente. Perfeito. Então o erro foi no meu prompt inicial. É bom também a gente ver. Que às vezes a gente. No prompt. No comando. No comando da ferramenta. A gente quer exagerar. Ali como eu botei. Caminhando para frente. Olhando para a câmera. Acabou que ela já vinha para frente. Naturalmente. Ela só recolheu. Fazer o download. Aqui ao lado. Download. Depois da marca d'água. A gente cada um tira. Do seu editor de vídeo. Acho que trouxe mais uma oportunidade. De vocês poderem trabalhar. Com todas as redes sociais. Que é o meu caso agora. Então o que eu estou fazendo. Nesse novo projeto da minha vida. Eu estou buscando algo. Que dê para todas as redes sociais. Como isso. Isso está viralizado. No mundo inteiro. Está começando a viralizar no Brasil. Há uma semana. Para cá está viralizando. No TikTok. Já deu aquela explosão. E eu estou trazendo para o YouTube. Você pode levar para o seu rio no Instagram. Você pode levar para o seu kawai. Quem tem. Eu ainda não tenho kawai. Ainda não estou trabalhando no kawai. Para um curso. Para fazer no kawai. Que eu vi. Achei interessante. Confiante. Pela credibilidade. Que o autor do curso tem. Mas é outra plataforma. Totalmente diferente. Então. É oportunidade. Tanto é que é a hora. Deu pedir meu like. Dê o like. Não se inscreva. E comente. Qual o tipo de vídeo. Que você quer. Isso aqui é uma continuidade. Por quê? No vídeo. Onde eu fiz a fusão dos humanos. A fusão dos animais. No vídeo do humano com animal. Que vai ser o próximo vídeo. Eu perguntei. Se queriam que continuasse. E eu tive. 23 comentários. Dê os 34. Do total. 23. Foram pedindo. Para que eu continuasse a série. E eu atendo a vocês. Porque também está sendo um prazer. Fazer para mim. E isso aqui. Já vira agora para mim. Uma quantidade enorme. De postagens. Tanto no meu short. Quanto no meu TikTok. Quanto no meu Instagram. Então. Eu vou deixar para vocês. Até a final. O vídeo anterior a esse. Que também tem o mesmo esquema. De ensinando. Só que com os bichinhos. E se você ficou comigo até agora. Muito obrigado. Aguardo você no próximo vídeo. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma